A paz do Senhor Jesus. Vamos começar o culto no lar nessa segunda-feira 22 de julho de 2024. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por estarmos aqui na nossa casa, glória a Deus, amparados do frio, do sol, sempre tendo o nosso alimento e estamos vivos, né, aqui. Louvado seja Deus, na esperança de um dia estarmos vivos, né, com Deus, no paraíso, né, em espírito. Glórias a Deus. Meu nome é Eliane, esse é o nosso canal aqui no YouTube Histórias de uma Bisa Nova. Onde eu faço um vídeo ali, uma hora da tarde, eu dou dicas, eu faço a comida, alguma coisa, mas eu acredito que o mais importante é esse, né, que a gente vai ler uma palavra de Deus, vai louvar e adorar o nome Santo do Senhor, aquele que deu o seu único filho por mim e por você, pra que a gente não fosse parar no inferno, pra que a gente tivesse a salvação, né, por isso, crendo em Jesus, somente Ele pode te levar até Deus, ao Criador. E eu estou aqui pra fazer isso, pra dizer a você que só Jesus salva, né, eu quero orar por você, por sua família, pelo seu lar, também pelos meus, né, e junto com vocês. E eu peço a vocês também, ore por nós, porque nós também, nós também somos carentes de oração, né, uma oração sempre é bem-vinda, por quê? Porque ela é ouvida por Deus, ela é ouvida, e Deus, Ele responde a sua oração, a nossa oração. Louvado seja Deus, você que não é inscrito, se inscreva agora, deixa o like, comente os nossos vídeos, compartilhe, tá bom? E vamos aí, ó, sempre deixando o like pra gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui, Jesus, mais uma vez, estamos aqui, e aqui eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, né, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de todos nós, aqui e aí do outro lado do celular, perdoando Jesus os nossos pecados, né, perdoa Jesus as nossas falhas, louvado seja Deus, louvado seja Deus, nossos pensamentos, perdoa, meu Senhor, louvado seja Deus, aquilo que tem ainda em nós, que todos nós temos, né, que não é do seu agrado, Senhor. Ajuda-nos a endireitar cada vez mais a nossa vereda, o nosso caminho, ali, como o pastor disse, ainda que a gente passe de ladinho, mas a gente irá passar, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, por mais um dia de vida, por mais esse culto no lar, eu vou aqui, já escolhi aqui dois louvores pra cantar, louvado seja Deus, fala com teus filhos que ouvirem esse vídeo de oração, toca Jesus na alma, no oculto, no espírito, de cada um, Jesus, que não seja eu, mas sim o teu santo espírito, falando. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 91, que eu leio todos os dias. Deus, Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Anipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te coberá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão em ásperes, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos ler. Hoje eu senti, no meu coração, de falar sobre dívida, sobre a gente comprar e não pagar, sobre isso. Eu vou ler. Mateus 7, no verso 12, diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem, que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. É verdade. Se a gente fizer para os nossos irmãos, aquilo que a gente quer que eles façam para nós, já estaria de bom tamanho, não é verdade? Provérbios 3, no 27 e 28, diz assim, Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazer. Não digas a teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Quem entendeu? Chegou alguém, quem eu devo? Pronto, eu devo ali uma quantia, ou eu devo algo que eu peguei emprestado, ou algo que eu pedi para alguém me comprar, e a pessoa vem na minha casa. Vai ter dia que eu, eu posso não ter. Não é para essa pessoa que é essa palavra. É para aquela pessoa que tem o dinheiro e diz, volte amanhã, volte o mês que vem, porque esse mês eu não tenho. É essa, é para você, é para eu, é para quem faz isso, que é essa palavra. Ó, não digas a teu próximo, vai e torna, amanhã te darei, tendo tu contigo. Eita Deus. Glórias a Deus. Provérbio 22. Deixa eu ver onde é que está. Ah, tá, 26 e 27. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. se não tens com quem pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Essa é outra pergunta. Como é que eu vou chegar na Ivoneide, querer que a Ivoneide cumpre algo para mim, se eu não tenho condições de pagar? Eu quero que ela seja fiador. Você sabe o que é que vai dar nisso? É muito impressionante. Sim. Você sabe o que é que vai dar nisso, meus irmãos? Eu vou ficar com raiva de Ivoneide e ela de mim. Porque eu não vou conseguir pagar e eu vou me entristecer com ela e ela muito mais comigo. ela foi fiador. A palavra está dizendo aqui para tu não ser. Se você quer fazer algo por alguém, doe, dê. Sabe? Alguém está precisando dê. Sabe por quê? Eu sou um tipo de pessoa que eu acho que essa parte eu tenho que me converter. Porque eu fico chateada. É pecado, né? A pessoa tem que perdoar. Deixar para lá. Louvado e engrandecido seja Deus. Entenderam, gente? Pois é. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiador. Fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Acredito eu que muitas vezes já faz até por caso pensado, né? De caso pensado. Então, evite cair nessas esparrelas da vida. E você que tem a dívida, procure acertar, pagar, porque é pecado. Se eu não honrar o meu nome, eu vou honrar o seu, né? Se eu não honrei o meu nome. Pois é. É pecado. Não faça. Não faça. Eu só li porque eu senti de Deus. Glória a Deus. De ler. Entendeu, meus irmãos? Eu tinha outro pedacinho, não era? Que tá com a caneta. Aqui, Romanos, né? Romanos 13, no versículo 8 e 9. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nossa, glória a Deus. É só esse mesmo. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, aquilo que eu li, né? Neste instante. Assim que eu abri, faça, Mateus 7, né? 12. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Louvado seja Deus. Essa é a palavra. Eu vou ler. Vou. Pode alguém vai ficar chateado porque eu falei. Eu sinto muito. Mas eu falei. Eu tenho que falar. Louvado seja Deus. 151. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores. Enche-me de louvores e gozo para ti servir. Fala-me de louvores e gozo para ti. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vem cedo para sempre. Livre. Livre, te eidipou. Fala-me cada dia. Sempre em terno tom. Ouvi tua voz. Eu quero. E nesse mesmo som Para que os teus filhos falam E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala amizade e mente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de egipo Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvi tua voz Eu quero E nesse mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de egipo Fala-me suavemente Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvi tua voz Eu quero E nesse mesmo som Vamos cantar para Jesus 205 Cante Quando você estiver triste Cante Quando estiver feliz Cante agradecendo E quando estiver triste Quando for acusado Quando for humilhado Cante Agradeça a Jesus Porque os humilhados Serão exaltados E a graça de nosso Senhor Nos basta A graça de Deus revelada Em Cristo Jesus meu Senhor Ao mundo perdido é dada Por Deus de finito favor Graça 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 A mim Graça Basta Graça De Deus Jesus Graça 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 A graça Eu achei Em Jesus A graça De Deus É mais doce Do que Do que Vens terrestres Daqui Oh glória Em gozo O meu choro Tornou-se Correndo Sua graça Pra mim Graça Graça A minha Graça A graça De Deus Jesus Graça Graça, graça, a graça eu achei em Jesus Mais alto que nuvens celestes, mais fundo que o profundo mar A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos faltar Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça, a graça eu achei em Jesus Glória a Deus A graça de Deus hoje prova Tu que vives na perdição Pois ele te salva, renova Também limpa teu coração Graça, graça, a graça, a mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça, a graça eu achei em Jesus Glória a Deus, aleluia a Jesus Senhor Deus Todo-Poderoso Eu entro aqui na Tua presença nesta tarde Dessa segunda-feira Eu quero pedir Jesus pela Sara Sara é filha da nossa amiga Regina Sara tem problemas de queimação, de problemas estomacais, né? E ela vai passar por um procedimento amanhã que ela está até nervosa, com medo Até lhe dá alguma coisa, não sabe se vai fazer biópsis Mas eu creio em nome de Jesus Cristo Que Jesus já foi na frente Toma a frente, Jesus Coloca a Tua mão Ali sobre a vida da Sara Para ela não vir sentir nada na hora desse exame Vem, Senhor Tirar o mal que causou Toda essa fadiga, essa agonia, essa queimação no estômago dela Esse mal-estar Arranca todo o mal pela raiz, Senhor Não permita que Seja encontrado nada nesse exame E que ela seja sarada, Jesus Seja tocada por Ti Faz o Teu querer e a Tua vontade na vida dessa moça Em nome de Jesus Acalma o coração dela, Jesus E acalma também o coração da nossa amiga Regina, né? Louvado e engrandecido seja Deus E a todos os Teus filhos, Senhor Que vão passar por um procedimento Pela uma punção Pela uma cirurgia Pela uma biópsia Toma direção, Jesus Muda o quadro Tira o medo A ansiedade A tristeza Aleluia, Jesus A angústia de quem já fez e está esperando o resultado Que não venha dar nada de grave, meu Deus Senhor, sei que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida Aleluia, Jesus Louvado e engrandecido seja Deus Toca nos Teus filhos agora, Jesus Aquele que não dorme Que sofre com a insônia Com a síndrome do pânico Com a ansiedade Tira toda a angústia Todo o mal, Jesus Liberta o Teu filho do mal Aleluia, Jesus Desse mal chamado depressão Toca nos Teus filhos Que sofrem com a dor crônica Dor contínua De dor de cabeça Que remédio já não serve Tira Jesus Toca Jesus Do alto da cabeça A planta do pé Cura a dor de cabeça A dor de ouvido A dor da garganta A dor de dente A dor que incomoda o estômago O abdômen A dor no pescoço Nos ombros Nos braços Na coluna Nervo ciático Jesus Os joelhos Fibreumalgia Não sei se eu falei direito Pés, perna Os Teus filhos que sofrem Como o Jorge está sofrendo É de refluxo Que isso tem incomodado tanto ele Quando a gente ama Quando a gente ama A gente vê outra pessoa Sofrendo dentro de casa Parece que é a gente E eu clamo também por ele Nesta hora A Jesus Aleluia Jesus Coloca a mão Coloca a mão Protetora Curadora Sobre o Jorge E também sobre todos Que nesse momento Sofrem Com esse refluxo Vai curando Jesus Vai libertando De todo e qualquer mal Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Segunda-feira Eu clamo que nesta terça-feira Jesus Aleluia Jesus Seja de vitória Tenha boas notícias Os Teus filhos que estão desempregados Jesus Os Teus filhos que vão passar Por uma perícia Que está sendo negado Que não seja mais Jesus Muda o quadro Muda a situação O Teu filho A Tua filha Que tem Aqueles papéis Aqueles problemas Lá na justiça Senhor Tira o impedimento Em nome de Jesus Aleluia A Tua filha O Teu filho Que está lutando Para comprar Alguma casa Um apartamento Tira o impedimento Jesus Quem está vendendo Sua casa Seu apartamento Toma a direção Jesus Prepara ali O comprador Aleluia Esse comprador Que tenha condições Que não venha pechichar Nem venha mentir Nem venha com engano De amanhã eu volto Daqui a uma semana Eu volto E não volta Tira o impedimento Jesus Abra as portas Para o Teu filho Prepara uma mesa No deserto Para aquele que está Desesperado Em nome de Jesus Cristo Eu clamo Abençoa meu Deus A minha vida Do Jorge A evolente Abençoa meus filhos E noras Filhas Netos Bisneto Minha mãe Toda minha parentela Abençoa meu Deus Bendito Aleluia Todos os moradores Desse condomínio Eu sempre digo a vocês Ore pelos seus vizinhos Ore pela sua vizinhança Aleluia Ouvado seja Deus Abençoa nossa igreja Cenáculo de avivamento Carmela A gente chama Todos os membros E todos os pastores Em nome de Jesus Eu abençoo Seu lar Sua família Seu trabalho Em nome de Jesus Cristo Amém Fiquem com Deus E até amanhã E beba água Fiquem com Deus